Após nove dias de missas e quermesses, é comemorado nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, o dia do padroeiro de Lauro de Freitas, o Santo Amaro de Ipitanga. Comemorando seus 412 anos de história, a população pôde presenciar festejos aqui na Praça da Matriz. Tudo nasceu nessa cidade em torno de Santo Amaro. Podemos dizer, no século XVI, começa a devoção de Santo Amaro de Ipitanga. E com isso a gente mantém esses 412 anos de paróquia, é bom dizer, de paróquia. E esse momento é sumamente importante para a nossa cidade, para o Evangelho do Senhor, quando esse ano nós meditamos obedientes à palavra. A celebração contempla dos moradores mais antigos da cidade até os mais novos, em virtude da sua história sólida de devoção. E é a própria população e principalmente os paroquianos que tornam possível esta festa. Primeiro é uma igreja que tem 412 anos e uma paróquia que manteve essa igreja durante tantos séculos. Isso é muito importante porque a identidade do nosso povo é o resgate cultural e o resgate da história, da vida das pessoas que passaram por aqui, por essa cidade e que se mantiveram aqui até hoje com seus descendentes. Acima de tudo com a presença maciça dos paroquianos, que durante todos esses dias abrilhantaram a quermesse. E hoje à noite ainda continua com o show com o padre Alessandro Campos. Então é um motivo de muita honra por estar fazendo parte dessa história. Há quem defenda fielmente que o nome do município de Lauro de Freitas volte a ser Santo Amaro de Ipitanga como uma forma de resgatar as suas raízes. Uma data muito importante, Santo Amaro de Ipitanga, esse santo protetor da cidade que o povo tanto adora, também é muito importante e a mudança desse ano no passado, eu acho que não foi uma coisa que a população foi ouvida. Eu acho que deve fazer um prebicito na cidade e se esse for o desejo do povo, se muda e contempla a vontade e o desejo do povo. Tem 15 meses que eu ando nessa cidade, bairro por bairro, casa por casa, rua por rua. Hoje eu conheço todas as ruas, sei o que é que cada rua precisa e sei o que é que o povo deseja para a nossa cidade. Vou continuar o meu trabalho andando, caminhando, ouvindo as pessoas, fazendo essa forma, fazendo isso que eu sei fazer. A festa continuou por todo o dia sob a benção do padre Juracy Alves. Santo Amaro e para você, meu irmão, a nossa benção e que Santo Amaro vos proteja sempre.